A CIDADE NO BRASIL Eu já morri mais de uma vez e renasci que nem pantera negra Só que muitas vezes sem nome A lua tá cheia, me chamem de lobisomem Coloquem uma pedra verde na minha frente Veja que eu fraquejo que nem todos os homens Que nem todos os homens Eu sou vigilante da noite Eu conheço a fraqueza de todos aqueles que conhecem os nomes Voa comigo até o último homem Estou procurando a cura com medo Ser contaminado por aqueles que dizem Fala a verdade, mas esconde até todo o dinheiro Com os olhos cheios de fome Com os olhos cheios de fome Caçadores de recompensa estão Mata na sua cabeça, então siga em outra direção Siga em outra direção Então siga Siga, siga Em outra direção Em outra direção Então siga Siga, siga Em outra direção Em outra direção Então siga Siga, siga Siga, siga Em outra direção Em outra direção Não podemos ficar Parado no mesmo lugar Se não use o nosso pior E o filme vem para nos atrapalhar Precisamos de outro lugar Quem sabe a terra é dois pra recomeçar O mundo da volta Não sei bem qual é meu lugar Perdi doente Com quietos e vírus Sem saber pra onde olhar De volta pro futuro Será que é meu lugar? Presente em dois mundos Sem saber se é nave e mãe Para nos levar Esqueceram de mim Essa não é pra rir Parem pra pensar Precisamos de outro lugar Quem sabe a terra é dois Pra recomeçar Pra recomeçar Então siga Siga, siga Siga, siga Em outra direção Em outra direção Então siga Siga, siga Em outra direção Em outra direção Então siga Siga, siga Em outra direção Em outra direção Então siga, 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 em outra direção, em outra direção Tipo vidro eu me chamo de super humanos Vocês se me observam, mas chamem primeiro plano Eu já morri mais de uma vez e ainda sei que nem pantera negra Só que muitas vezes, sem nome E a lua tá cheia, me chamem de lobisomem Coloquem uma pedra virgem na minha frente Veja que é fraquejo que nem todos os homens Que nem todos os homens Eu sou vigilante da noite, eu conheço a fraqueza de todos aqueles que eu conheço os homens Com a cor vinha até o último homen 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 Até o último homen